Fazer este espetáculo há quatro anos. Quatro anos. Estreou em abril de 2014. Sim. Há dois filhos atrás. Há dois filhos atrás. E quando isso acontece, há três consequências. Os segredos desaparecem entre vocês, imagina. Ah, sim. Totalmente. Os períodos sincronizam. Também. É verdade. É verdade. E até já falam por telepatia. De tal forma que nós não sabíamos que tínhamos investidas. Cá está. Elas vieram de preto, portanto já fizeram... Telepatia é um jogo que nós fizemos aqui, portanto vocês já ganharam o primeiro. Ok. Vamos explicar muito rapidamente. Eu vou apresentar aqui uma categoria e digo um, dois, três. Há o três. Vocês as três têm que dizer o nome ou atribuir o nome a essa categoria. Ok? Vamos fazer uma para experimentar. Ok. Se acertarem é a telepatia. Se não acertarem, enfim. Estamos travadas. Há a categoria, portanto. Ah, por exemplo. Categoria planeta. Um planeta. Pensei num planeta e pensei que tem que coincidir na vossa resposta. Não é? Estão preparadas? Já pensaram num planeta? Sim. Ok. Sim. Um, dois, três. Verras. A sintonia entre nós é maravilhosa. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Portanto, mais terra e... Eu vou dizer uma coisa. E o giro desta relação é exatamente isso. É que nós não temos nada a ver o mesmo com o outro. São mulheres muito diferentes. E completamo-nos. Ai, meu Deus. Eu, por exemplo, não me depilto. Eu vou fazer aquilo. É para fazer aquilo. Vamos tentar uma mais fácil. Uma mais fácil. Por exemplo, vamos tentar uma sopa. Uma sopa. Já pensaram numa sopa? Sim. Um, dois, três. Juliana. 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 E corrigá-los no Luís. E corrigá-los no Luís. Estrangeiro. Querem comentar ou deixar de género para outras notícias? Estrangeiro. Espera aí. Eu acho que vamos deixar isto acontecer. Um ator que é na estrada. Estrangeiro? Estrangeiro. Sim, sim. Querem comentar um estrangeiro. Estrangeiro. Estrangeiro qual? Então vá. Um. Olha, disse isso. Um, dois, três. Estalão. Não, 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 não. Olha, só parecidos. Um estalão. Está quase. Eu ia ver o estalão. Está quase. Estalão. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar uma cidade começada por F. Ok? Ah. Um, dois, três. Farnalicão. Farnalicão. Farnalicão e Farnalicão. E Farnalicão. Isso foi rebuscado. Foi alcalinizado. Alcalinizado. Olha, muito cuidado nesta hora. Palavra que rime com quarentona. Um, dois. Espera aí. Espera aí. Está, Zana? Estou. Um, dois, três. Gigantona. Murlona. Quem? Murlona. Murlona. Xabichona? Xabichona. Gigantona. Ah, calma lá. Lá da lona. Gigantona. Gigantona? Xabichona? Ah, Xabichona. Alcunha do cônjuge. Ah, uma alcunha que dão ao vosso cônjuge. Hum, ok? Já sabem? Um, dois, três. Amorzão. O que é que tu ias dizer? Visto ias de gravadar. Já não digo há muito tempo. Eu ias de gravadar. Pêssego. Pêssego. Desculpa, foi uma peça que eu vi há muitos anos e gostei, que era o Pêssegos. Pêssegos. Ah, certo. Há muitos anos, no teatro aberto. Ai, meu, o que é isso? Gostei tanto do nome. Ainda nem namorava com o Pedro. Quando comecei a namorar, disse Pêssego. É o teu nome. Ela é muito culta. Mas a minha mãe, quando quer dizer que o homem é muito bonito, dizem. É um pissegão. Estão a ver? É um pissegão. Então, olha, não é um quarentão bonzão, é um pissegão. Para finalizar, pensa o nome. Um quarentão bonzão. Mas se é para dizer um verdadeiro? Um verdadeiro. Espera, espera. Quarentão bonzão. Estão a ver algum? Tem que ser português. Nosso? Português. Ah, português. Então, espera aí, espera aí. Vamos tentar as quatro. Vamos. Para finalizar. Bora tentar as quatro? Vamos tentar as quatro. Um quarentão. Um, dois, três. Paulo Pires. Paulo Pires. Pedro Lima. O Diogo Infante. O Diogo não é quarentão. Ah, Paulo Pires, Diogo Infante e Pedro Lima. Acho que somos todas diferentes. Está bem. Está bem. Nós dissemos igual. Eu disse Paulo Pires. Bem. Gosto de Paulo Pires. Sim, eu também. Eu adoro. Foi a culpa ter com as nossas convidadas, Sra. Zé. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botsuana. Olha lá. Plusuricatas.